O que pensa que eu sou? O que pensa que eu sou? Dá o pumão nas putas pipraia da Marloli To é tudo puto are tudo puto E aí E aí Perdi Já frente Endurance É o boot Original, vida Aê Aê Eu não quero saber, eu não quero saber, de porra nenhuma, eu não quero saber, eu não quero saber, de porra nenhuma, eu não quero saber, de porra nenhuma, eu não quero saber, eu não quero saber, de porra nenhuma, 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 eu não quero saber, de porra É a Doceana Puta la espirra É a da Marioni Aeeeee É- Gaia É preto tu tuu É preto tu tuu Puta É preto tu Puta É-つWoO's Puta Tchau Tchau, tchau.